Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani, criamos esse canal para passar informações, técnicas bem mais simplificadas para que você possa entender todos os aspectos sobre o cultivo de plantas em vaso. E também para ajudar as instituições filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também esta entidade. Peço a sua ajuda também para este canal. Clique no joinha, no like. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os adubos, mas os adubos líquidos. Feito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas. E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e divididos em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. Aproveito aqui para falar do sorteio do meu livro, da minha autoria. Precisa estar inscrito nesse canal e responder uma perguntinha bem simples que eu vou deixar no final do vídeo. Por isso, assista até o final do vídeo. O assunto aqui é bem interessante. E participe! Boa sorte! Essa pergunta foi encaminhada por três ou quatro pessoas. Achei muito interessante e muito importante passar alguns aspectos sobre os adubos líquidos. Fique até o final do vídeo que a gente vai comentar aqui assuntos técnicos, mas de grande importância que você deveria saber. Eu tenho visto que muitas pessoas ainda confundem o adubo foliar com adubo radicular. Eu vou tentar aqui esclarecer um pouco mais sobre essa situação, tá? Mas se você tem alguma dúvida, por favor, entre. Tá no nosso playlist de adubos, eu comento o que seria adubo foliar, tá certo? E o adubo radicular, ok? Assim vocês vão compreender um pouco melhor o que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Uma outra confusão também que o pessoal tem feito é com relação aos adubos orgânicos, tá certo? Sólidos e adubos orgânicos líquidos. Sim, existem adubos orgânicos já na forma diluída, pessoal, ok? E isso tem a mesma função. Elas são adubos do mesmo jeito. Elas têm nutrientes, mas só que elas vieram de produtos, digamos assim, orgânicos, ok? Então, algumas pessoas, inclusive, me perguntam se existe o bocache líquido, tá certo? Olha, normalmente a gente não encontra o bocache na forma líquida. O que a gente tem orientado o pessoal é você diluir o adubo na forma mais pastosa, na forma líquida, tá certo? E você pode fazer a adubação. Agora, o bocache totalmente líquido, eu ainda não conheço, principalmente porque o bocache, elas necessitam do farelo, né? Principalmente os micro-organismos necessitam do farelo, tá certo? E o farelo na forma líquida, eu ainda não vi, tá certo? Então, vocês podem sim diluir o seu bocache e fazer a aplicação, ok? Mas que exista o bocache líquido, eu ainda não conheço, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de pragas. É importante dizer aqui por que existe esse adubo líquido, tá certo? Seja ela orgânica ou seja ela química. Na forma líquida, normalmente, elas estão prontamente disponíveis para as plantas. Então, se você aplica, tá certo? Da forma correta, as plantas rapidamente vão absorver e o resultado é praticamente visual, tá? Em poucos dias, você já enxerga, você consegue ver, tá? O resultado desses adubos, mesmo, tá? Na forma radicular, ok? Agora, como eu comentei, existem adubos foliares líquidos e existem os adubos radiculares na forma líquida, ok? Os produtores profissionais utilizam, basicamente, a forma líquida, tá? Eles diluem esse adubo concentrado, tem que ser feito isso, tá certo? E esse adubo mais diluído é, na verdade, aplicado para as plantas, tá? Nesse caso, o radicular, tá certo? Nós comentamos, agronomicamente, esse termo de Ferti, tá? Irrigação, porque justamente ela vai com a água da irrigação, com resultados muito interessantes e muito técnicos, tá certo? Então, esse é um sentido do adubo líquido, seja ela de fonte orgânica ou adubo químico, tá certo? Algumas outras perguntas, o pessoal tem feito para mim, por exemplo, se o adubo foliar pode ser aplicado na forma de adubo radicular. Você até pode fazer isso, mas você vai estar jogando o dinheiro fora, porque você, nesses adubos foliares, por exemplo, elas vão ter, por exemplo, os espalhantes adesivos, tá certo? Que vão auxiliar na absorção maior dos nutrientes pelas folhas, ok? O que não existe, por exemplo, para os adubos líquidos direcionados para o sistema radicular, ok? E existem outros produtos também, normalmente, inseridos no adubo foliar, que não tem, tá? Nos adubos, esses adubos radiculares, tá certo? Por isso que eu aconselho vocês a utilizarem os adubos foliares na forma de adubos foliares. E os adubos radiculares, sempre na forma de adubos radiculares. E vale mencionar também, tá? Que a diluição é praticamente necessária, pessoal, tá certo? Então, normalmente, as diluições variam aí de 0,2% até 2%. Tome muito cuidado com relação a essas diluições, senão você pode ocasionar problemas, principalmente com a salinização e queima das células, das raízes, ou se for o foliar, no caso das células foliares, tá certo? Vocês viram que essas perguntas são extremamente importantes e delicadas, tá certo? Então, tome cuidado com qualquer produto que você adquira, tá certo? Vocês devem ler o rótulo, devem ler aquele aviso, tá? Da parte da diluição e forma da aplicação, ok? Senão, você pode ter um resultado completamente oposto do esperado, tá certo? Aproveito aqui, peço para que vocês assistam outros vídeos que nós já postamos aqui, tá? Tá na seção, tá? Que a gente chama aqui de playlist, chamado adubos corretivos e outros produtos. Se vocês puderem assistir, tá? Deve ter em torno aí de seus 20, 30 vídeos, mas muito instrutivos, tá certo? E aproveito também, peço para que vocês me mandem as suas perguntas e as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal aqui, ajuda todos que estão acompanhando o nosso trabalho aqui, tá certo? E devido ao sucesso do sorteio do último livro, eu estarei fazendo o novo sorteio deste livro aqui, tá certo? Cultivo de Orquídeas, principalmente da espécie Phalaenops e seus híbridos. Esse livro será sorteado no dia 12 de maio, ok? Vocês precisam estar inscritos aqui nesse canal e também responder a seguinte pergunta. Qual tipo de adubo você utiliza no cultivo das suas plantas em vaso? Responda essa pergunta simples, tá certo? E você já estará concorrendo aqui ao livro, esse livro aqui da minha autoria. E também, tá? Vamos sortear essa camiseta do meu projeto, tá certo? Juntamente com o livro. Então, vocês precisam se inscrever, tá? Só que tem que responder aqui pelo YouTube. E não esqueça de se inscrever também, ok? Como em todo vídeo, eu sempre peço ajuda para uma entidade assistencial. E hoje peço a sua ajuda para o Lar Amigo de Jesus. Esse lar acolhe crianças com câncer, quem não tem condições para se manter na grande fortaleza, tá certo? E esse lar acolhe as crianças e os seus familiares, dando tudo o que eles necessitam. Seja ela roupa, seja ela um lar e alimentação. Se vocês puderem ajudar de alguma forma, seria bem interessante. Você pode ajudar com alimentos não perecíveis, pode ajudar com brinquedos, roupas usadas, limpas, lógica e outros tipos de auxílio. Contamos com a sua ajuda. E conto também com a sua ajuda para o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, tá certo? Clique no sininho para você receber as novas notificações, as notificações de quando tiver novos vídeos aqui no canal. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado!